Paz escuro Paz escuro ainda no chão Mas é preciso plantar A noite já foi mais noite E amanhã já vai chegar A noite já foi mais noite E amanhã já vai chegar Agora não vale mais A canção feita de medo Arremedo Pra enganar só no tempo Agora vale a verdade Cantada simples e sempre Agora vale a alegria Que se constrói dia a dia Feita de canto e de pão Paz escuro Paz escuro Paz escuro Mas eu canto Porque amanhã vai chegar Paz escuro Mas eu canto Porque amanhã vai chegar Agora não vale mais A canção feita de medo Arremedo Pra enganar só no tempo Agora vale a verdade Cantada simples e sempre Agora vale a alivinha Que se constrói dia a dia Feita de canto e de pás A CIDADE NO BRASIL